E fala galera que diz trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo O dia que descobri a punheta do canal Maneirando Então bora lá, deixa eu me ajeitar aqui E vamos que vamos Gol E aí fi, joga aí na roda, como é que vai ser aí? Senta porra, vai Vai, vai, vai Vai, vai O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não necessita Essa música é velha, gente Era a maior moda E aí Como vai irmã? Pra quem não sabe aí eu tô namorando a distância Não, João, eu não terminei o namoro não Depois do último vídeo veio 700 caralhadas de pessoas falando Caralho, Neto, você termineu seu namoro? Não, eu não terminei Era só um vídeo sobre fim de namoro Inclusive se você não assistiu o meu vídeo anterior Que é sobre fim de namoro O link tá aí na descrição O YouTube deu aquela bugada de leve, né? Aquela bug... E fi, essa parada de namoro a distância é mó foda E não sei se você sabe Mas a distância não tem, né? Não tem, né? Pelo menos existe o punhetão sagrado É louco, fi? Imagina o mundo sem a hora do punhetão O mundo sem o punhetão ia ser tipo eu quando era moleque Nossa, fi, antes da punheta era uma desgraça Eu já sou todo bugado com a punheta Imagina eu sem Porque, fi, eu lembro de quando eu era moleque novo Que não tinha nem pelo no pau ainda Não manchava das artes do auto-amor Era foda, fi, porque eu tava lá de boa E daí do nada a porra do pau ficava duro Mas quando eu digo que era do nada Era do nada mesmo A comida tá mó boa Tá só o ouro, fi Caralho, cara, como é essa? Não, 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 foi nada não Tô indo aqui E era foda Porque a parada parecia que só ficava dura nas horas nada a ver Principalmente quando eu chegava na escola Sei lá, fi, parece que meu pau ativava o reconhecimento diário E quando eu pisava o pé dentro da escola Pô! Tô lá, durão Monstrão Galudão Pronto pra enfiar E, fi, o foda é que o bagulho não ficava duro Tipo uns 10 minutos Ou meia hora Uma hora Mano, o bagulho ficava duro o dia todo Até eu sair da porra da escola Mas na maioria das vezes era de boa, tá ligado? Porque na escola, não sei se você sabe Mas você não levanta muito Daí dá pra dar aquela disfarçada, né? Bota a mochila em cima Bota o caderno em cima Bota a cadeira em cima O problema, fi, é que no lugar que eu estudava Tinha muito aquela parada de a professora chamar o aluno na frente Pra ele ir lá responder a questão Daí quando acontecia isso Dava merda Vai, é o seguinte aí, ô bando de cabaça Eu vou chamar um otário pra responder a pergunta aqui na frente Valendo o ponto, tá ligado? Vai tomar no cu Vai você, ô filha da puta Eu quero... É só hora que você nem olha pro professor Você fica escondido Você! Eu? É, você Mas é eu mesmo? É, filho da puta Ai, mas você tem certeza? Sim Sério? Sim Na moral? Sim Mas não pode ser outro, não Não, né, filho? Se eu tô falando que é você Porque é você, otário Pronto, né? Levantei E, filho, é só de você não ter controle sobre o... Né? Principalmente na hora de mijar E as meninas nunca vão saber como é você acordar e mijar de pau duro Puta que c... Ai, né, mas é fácil É só você virar e largar Ah, é fácil, é fácil Fim, se fosse fácil ninguém reclamava, né, caralho? Porque, mano, na teoria é realmente fácil, tá ligado? É só você mirar e soltar Mas na prática acontece isso, né? Vou mandar aquele mijão chave Vamos lá, vai Ah, né, é fácil, é só você mijar sentado Ih, quem disse que homem não mija sentado? Eu, por exemplo, sou só mijo sentado, né? Mas, mano, acontece que com pau duro é tão escroto que até sentado dá merda Ah, fi, aquela mijada chave agora, vai Eu vou lá na casa de novo É, deu errado Porque, como eu disse, antes de eu saber a arte da... Né? Eu não tinha controle sobre meu pau, mano Ele ficava duro e pronto, foda-se Aí era foda, fi, porque quando eu dormia, eu dormia de pau duro Tem nego que acorda de pau duro Eu dormia o tempo todo porque nós é eficiente Mas, mano, o problema não era esse O problema era a minha mãe que ficava entrando no quarto da hora Porque eu não sei que desgraça minha mãe tem que ela não deixa eu dormir até tarde E o tarde dela é tipo sete e meia da madrugada Fica em que acorda sete e meia Daí acontecia muito dela entrar no quarto e rolar uma parada mais ou menos assim Acorda! Tá, porra Desculpa aí, foi sem querer Então, fi, essas paradas tudo aí acontecia antes de eu aprender a viver, né? Antes de eu descobrir a arte do punhetão E quando eu descobri, viado Puta, que sol! Mas eu continuei a mesma merda, né? Não mudou nada Continuei igual, ainda não controlo o meu pau até hoje A diferença é que antes ele ficava duro aleatoriamente Agora ele fica mole aleatoriamente Só essa diferença básica E, fi, eu lembro que como eu descobri a punheta foi um jeito muito bosta Escreve aí no comentário como é que você descobriu também Porque por ironia do destino, todo adolescente descobre a punheta do nada, né? Não sei porquê E, fi, eu tava de boa tomando banho Daí do nada meu pau começou a coçar Então, a parada eu tava lá coçando, né? E eu continuei coçando e coçando e fui coçando mais Até que uma hora, fi, o bagulho ficou bom Daí eu continuei, né? Foda-se Só que eu não entendi direito porque dois minutos depois aconteceu uma parada assim Caralho, viado Nossa, fi, eu já logo tinha mandado aquele gozadão monstro Só que na época eu não sabia, né? Claro Primeiro porque nem era o gozadão Não saía os jatos nem nada, eu só tremia mesmo Na real, eu achei que eu tava morrendo E você tá lá mexendo no seu pau e começa a se tremer do nada Você vai achar o quê? Porque, mano, quando você é novo Eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos Caralho, já era o fluxo, já Eu não mandava aqueles jatão monstro, né? Eu não saía nada Só tremia e valeu, meu E, fi, essa era a época que na minha escola Tava todo mundo fazendo a mesma coisa Tava todo mundo batendo punheta E, fi, essa parada de você gozar ou não gozar Era o bagulho que separava os grupos na escola Aqui era a galera toda que gozava E aqui era eu Porque, fi, os moleques eram tudo desgraçados Caralho, se você chegasse falando que bateu uma e não soltou o jatão Caralho, viado, você era logo excluído Caralho, viado, onde eu bati uma, fi, que você não tá nem ligado E aí, fi, gozou? Claro que eu gozei, fi Tá tirando? Oxe, você vai falar que eu não gozei Ah, é? Então joga aí na roda como é que é o gozo Ah, como é que é? Como é que é? Como é que é? Você é burro? Não sabe como é que é Fala lá como é que é, ô, filho da puta Ah, mano, tá bom Nem gozei, não Desculpa aí Mentira, velho Pô, deixa eu ser grosso Ih, alá, ele nem goza Ih Sai daqui, ô, sem gozo Vai, ô, nem goza, Otávio Que vazio Vai precisar nem tirar um pau pra não gozar dentro Porque já não goza, vai poder ter filho, Otávio Todo efeito ouro Cara, não sabe nem cuspir fora, mó lixo Seu infértil Vai, ô, mangueira seca O deserto de Saara O entupido O deficiente Deve nem ter pelo no saco de tão lixo É, eu tô derrado Essa pessoa que não goza, mano Puta que pariu Seu mangueira grossa Quê, quê, quê Não, é, foi mal aí Erro meu, rapaziada Pode continuar aí no xingamento, tá ligado? É nóis Pau mole Vai, ô, sem gozo Zé Punhetinha E fim, se vocês fizeram esse vídeo Bater em 80 mil likes Sábado já tem um vídeo novo Porque eu tô no fluxo Já tô no corre aqui E é nóis E agora eu quero deixar a indicação de um canal Que é muito top É o teu moleque aí Vinizeira Pense no moleque zica Que faz uns corre doido Faz uns vídeos muito top Vou tá deixando passar um teaser aqui na tela E se você curtir O link é o primeiro aí da descrição Vai Feliz aniversário Obrigado, obrigado, obrigado Eu vou te dar um presente simples Mas é de coração, viu? Achei sua cara Uma cueca 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 Não 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 Filho da porra Quer dar uma cueca, mano? E quem comentar no vídeo do Vinizeira Com a hashtag Maneirando Me trouxe aqui Eu vou tá lá respondendo Eu vou tá lá lendo tudo Então é nóis Então o vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aí seu like E se você não gostou Enfim, um planeta no seu cu Valeu? Então é isso aí Um abraço do Mano Feto Eu fui Mano Feto Caralho, viado É o que, doido? Fiz a pressa, amor Fiz a pressa, amor Ela que estranha Bom, galera Essa aqui foi a reação do vídeo O dia que descobri a punheta Do canal Maneirando A pior parte é você acordar E mijar com o menininho duro Sabe? O Johnson's Johnson Porque Tem hora que até Que eu penso em deitar De prancha Assim na Na privada Porque é foda, moleque Você tá nem ligado Mas, galera Essa aqui foi a reação Do vídeo Do Maneirando Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue a acessão Se está aparecendo aqui na tela E também na descrição E até a próxima, galera Tchau